Agora, ó, 6 horas e 19 minutos, vamos mudar de assunto? O que acontece, então, nos dias 4, 5 e 6 de julho? O turismo estará no centro das atenções aqui do nosso estado com a realização da primeira edição da Expo Turismo Rondônia. Sobre esse assunto, a gente já recebe aqui no estúdio, ó, Clebio Matos, que é diretor-superintendente do SEBRAE em Rondônia, e Gilvão Pereira, que é superintendente da CETUR. Sejam bem-vindos, meus amigos. Uma festa importante, vamos dizer assim, para o turismo aqui de Rondônia que já começa nessa semana. Superintendente, comece com o senhor. Como é que o senhor está? Seja bem-vindo. Está feliz por mais, por essa primeira realização? André, muito feliz. Quero agradecer a oportunidade de falar mais uma vez sobre o turismo. Já vim aqui outras vezes. Na verdade, uma audiência fantástica. E aqui com o Clebio, nosso superintendente do SEBRAE, para mostrar aí que Rondônia tem turismo. De fato, esse evento, André, ele vem para consolidar os trabalhos que já têm sido feitos entre SEBRAE, Fé Comércio. E, na verdade, é isso. O próprio nome já fala, exposição dos empresários, associações, todo o trade que realiza e que faz o turismo na ponta. A Expo já é um evento que acontece em outros estados da federação, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Mato Grosso e agora aqui em Rondônia. É um dos maiores eventos, já chega grande ele, é um dos maiores eventos da região norte. Então, a Expo vem, de fato, para criar esse ambiente de negócios e mostrar também para a população a cultura, o desenvolvimento econômico através do turismo. Superintendente, como é que vai funcionar assim? O que vai ter lá o público que for lá participar, acompanhar, então, a Expo Turismo? Vão ser estandes com vários segmentos, destacando esse potencial do nosso estado, é isso? É, exatamente. A gente vai ter vários estandes, são quase 100 expositores, que vão estar ali, tanto também de vários segmentos, hotelaria, gastronomia, agência de turismo, pesca esportiva, etnoturismo, ou seja, é um vasto segmento que vai estar expondo, mostrando os seus potenciais e, sobretudo, também mostrando ali as palestras, vai ter o workshop, pessoas aí do Brasil inteiro que vai estar aqui conosco, grandes celebridades aí do Brasil, como o Nelson Nakamura, um grande influenciador com quase 2 milhões de seguidores, né, Clébio? O Fábio Baca também, que é um influenciador daqui de Rondônia, que trabalha com pesca esportiva, ou que também tem os seus 2 milhões de seguidores aí. Então, a visibilidade é muito grande, além disso tudo, palestras de órgãos, né, o Clébio Menos vai estar lá apresentando palestras, o pessoal da CNC, o pessoal de São Paulo, e, assim, autoridades e celebridades do turismo que têm essa vivência, sem contar também com caravanas. Nós vamos ter 6 caravanas, 2 deles, uma do Acre e outra do Mato Grosso, e mais 4 do interior do Estado, justamente para mostrar para esse pessoal ir fazer o network, a rodada de negócios, e, de fato, mostrar aí o potencial de turismo de Rondônia. Vamos falar um pouquinho com o Clébio Matos, que é diretor-superintendente do SEBRAE, um evento tão importante como esse, principalmente para destacar o nosso potencial. O SEBRAE, claro, não poderia ficar de fora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, André, pela oportunidade. Obrigado, Giovanni, por estar nos acompanhando aqui também. Na verdade, eu estou acompanhando você, o evento está sendo incrível. Obrigado por essa audiência maravilhosa. O SEBRAE não poderia estar fora desse evento incrível. Estamos esperando mais ou menos, acho que vai dar mais, hein, Giovanni? Mais de 10 mil pessoas. Detalhe, entrada franca ali no SESI, na Rio de Janeiro, não perca. Faço novamente o convite, 4, 5 e 6. Lembrando que 4 e 5 será tarde e noite, e no dia 6, no sábado, manhã e tarde. Estamos com quase 100 expositores, como foi colocado aqui pelo nosso secretário Gilvan, e o turismo em Rondônia está em alta. Há pouco tempo atrás, não se pensava em turismo do estado de Rondônia. As pessoas vinham para cá para trabalhar e fazer turismo fora daqui. Isso mudou. Nós precisamos mudar, inclusive, o pensamento, e aí que entra o SEBRAE, juntamente com a SEDEC, mandar um abraço lá para o nosso vice-governador. Esse evento maravilhoso proporcionado pelo nosso governador, coronel Marco Rocha, né? Aqui, claro, capitaneado pelo nosso amigo Gilvan. E não podemos esquecer da Fê Comércio, mandar um abraço para o nosso Ranieri, que também é conselheiro lá no nosso Conselho Deliberativo. Precisamos mudar a mentalidade dos nossos empreendedores para atender cada vez mais e melhor os nossos turistas. Tanto os turistas internos do nosso estado, da nossa cidade, da cidade que você mora, seja ela pequena que for, mas também as pessoas que vêm de fora. Com várias possibilidades turísticas que nós temos, né, Gilvan? Turismo rural, ednoturismo, ecoturismo, turismo de aventura, enfim, gastronomia, como foi falado aqui. Enfim, nós temos uma variedade incrível. Pesca também, acho que o Gilvan vai falar sobre a pesca, que está muito forte aqui no nosso estado. Inclusive, nós estamos com, André, o circuito de pesca está sendo incrível no nosso estado de Rondônia. Enfim, nós temos muita coisa boa para apresentar. E isso precisa ser mostrado para o mundo, né? Importante evento ser realizado. É a primeira edição, mas com certeza já é sucesso, porque o público que vai participar, vai conhecer, e claro, vai levar o que vão ver por lá, para todo o Brasil e para o mundo, por que não, né? Como é que está a expectativa para esse evento que já começa agora? E vamos reforçar o convite, superintendente, para todo mundo que está acompanhando participar? Então, eu reforço aqui o convite a toda a população. Aqueles que são apaixonados por pesca esportiva, aqueles que têm curiosidade, de fato, querer fazer turismo aqui no estado de Rondônia. A gente vê que hoje, situação aérea, as passagens, não é só em Rondônia, mas no Brasil inteiro, passagens aéreas subiram os seus valores. E aí, o turismo rodoviário, ele é opção hoje, e Rondônia tem essas opções, Cacoal, Ouro Preto, aqui mesmo em Porto Velho, Guajaramirim, o estado é rico demais em potencial turístico, né? E o segmento também, riquíssimo. Eu estava falando logo mais, André, Clébio, que o turismo é a capacidade da gente poder criar ferramentas para atrair pessoas de outras regiões para a nossa região. E logo depois, a gente criar também capacidade de gerar recursos através dessas visitas que chegam na localidade. Ou seja, fazer um trabalho de receptividade. Então, hoje, essa expo turismo é, de fato, trazer também os olhares, atrair os olhares para cá, para a Rondônia. A gente vai receber pessoas aí, até de Roraima, secretários de turismo da região norte. E justamente para esses olhares virem para cá. A gente fica muito alegre, contente, por essa grande conquista do turismo. E a gente sabe assim, a gente tem o Rondônia Rural Show, que é para a agricultura. A gente tem a Flor do Baracujá, que é para a Seja o Céu, a cultura do estado. E agora a gente tem a Expo Turismo, que é para o turismo, e a parceria aí do SEBRAE, Fé Comércio. E agradeço ao nosso governador, Coronel Marcos Rocha, que é o maestro aí, o nosso vice-governador também, Sérgio Gonçalves. Enfim, todos que estão aí trabalhando em prol do turismo do estado de Rondônia. Cleber, eu reforço também o convite para quem está participando, o primeiro dia, horário e local para todo mundo estar lá prestigiando também já a Expo Turismo. Obrigado, André, mais uma vez. Então, chamo você que está aí querendo saber o que é o turismo em Rondônia. E digo mais, também pensar em alguma coisa, em como agregar valor à sua renda, trabalhando o empreendedorismo voltado ao turismo. Então, dia 4, 5 e 6, quinta e sexta, na parte da tarde e à noite, e no sábado, parte da manhã e também, desculpa, parte da tarde, não, manhã e tarde também no sábado. Outra coisa, o SEBRAE vai estar lá, entrada franca, temos praça de alimentação e o SEBRAE vai estar à sua disposição para trocar uma ideia, tá bom? Caso não consiga ir, passa no SEBRAE, nós atendemos em todo o estado, inclusive nas prefeituras, nas salas do empreendedor e caso ainda não consiga, passa no site, sebrae.com.br ou, ligue pra gente, 0800-570-0800. Obrigado, André. Que legal, e a gente que agradece a presença, com certeza, já é um sucesso esse evento e pode contar que estaremos lá fazendo toda a cobertura. Uma excelente noite pra vocês. Obrigado, André. Tá aí, então, você aí de casa, participe, então, 4, 5 e 6, com certeza, vamos elevar ainda mais o potencial turístico aqui do nosso estado. Siga o YouTube canal SIC TV com os 300 mil inscritos.